David Cameron pretende avançar com reformas de modo a tornar a União Europeia mais flexível. O primeiro-ministro britânico está em digressão pela Europa para encontrar razões que suportem a manutenção do Reino Unido na União no referendo de 2017. Cameron considera que uma reforma beneficiaria a todos. A minha prioridade é reformar a União Europeia de modo a torná-la mais competitiva e atender às preocupações do povo britânico quanto à nossa filiação. O status quo não é satisfatório e acredito que há mudanças que podemos fazer de modo a não só beneficiar a Grã-Bretanha, mas o resto da Europa também. David Cameron apresentará as suas propostas. Vamos discuti-las e ver como podemos avançar para que o povo britânico possa ser consultado com uma base que lhe permita fazer a escolha que lhe convém. O governo de David Cameron apresentou um projeto de lei no Parlamento Britânico que define nos termos do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, que terá lugar em 2017. A pergunta que vai figurar na consulta será se o Reino Unido deve continuar membro da União Europeia. Com a realização do referendo, Cameron cumpre assim uma promessa eleitoral.